Vamos lá, nosso próximo alvo já tá aqui na frente Deixa eu dar uma olhada no mapa Ó, tá em plágia Essa galera toda que a gente já fez Ué, isso aqui Pra mim eu tinha visto alguma coisa em vermelho aqui, hein Tomar cuidado com isso aqui, bicho Surpico É o nosso próximo ataque E do lado tem aqui também o Vigilator Norde, hein Pra fechar com chave de ouro Vamos lá Vamos ficar um pouco longe da pista Que é pra galera não saber que eu tô aqui, né Senão já viu Vou começar aqui por cima Essa aqui é a parte de cima da cidade, depois ela vai descendo Um vinhedo aqui onde eu tô, né Beleza Ó, vamos tentar ligar um ao outro aqui Aí Sem disparar nenhum tiro, já foi o primeiro Ih, o cara ali tá chamando força O bicho ele aguenta e atira, hein Tá Os controles de silicitação também já foram Ah, e a cavalaria chegando Eu não vou esperar eles chegarem, é claro Porque eu já vou aqui pra cima Eu sei que ainda tem coisa pra detonar ali Olha que beleza Morre, morre Morre Bom, como os caras não conseguem ir pra cá, né Eles tão me detonando dali Deixa eu dar uma olhada Ó, aqui onde eu tô Ainda tem esse negócio aqui Tá quase atrás de mim É, ali mesmo Mas eu não fui, né Acho que eu vou lançar uma granada aqui Foi Beleza Agora vamos dar uma olhada no mapa Tá Tem um negócio ali Beleza, já tirei o negócio daqui Caraca, o touro, velho Que louco Pulei Ah, tô vendo que tem alguém aqui, hein Ah, essa parada aqui é pra desativar Chato pra cá Calma aí Ali tem outro Vamos lá Fechei mais um Deixa eu ver É, agora só atrás de mim, né Mas antes Deixa eu tirar esse marcador Que ele vai me atrapalhar Ah, eu tenho que eliminar a pressão A galera tá me investigando Mas não sabe onde é que eu tô Se eu ficar quieto aqui Pelo menos eu acho que não, né Eles não devem chegar aqui Se eu alcançar três estrelas Eu tô no salto Porque aí vem helicóptero É tipo GTA, né Meio parecido assim Vamos lá Escapei, beleza Vamos desativar o outro Tá longe, hein, amigo Tá longe, hein, amigo Tem mais dois? Você tá de brincadeira comigo Tem mais três, velho Sério, parece piada Não Ah, cinquenta segundos, velho Não vai dar, não Pô, tinha um do meu lado ali Eu vim pro mais longe Vira logo, velho Bora, 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 bora Eu tenho que conseguir chegar nesse Que isso Aí Beleza Destruí o sistema de monitoramento Agora deixa eu olhar aqui Pô, na minha frente tem um aqui Aham Aê Onde é que tá o outro? Ah, mais um outdoor Esse aqui vai ser tranquilo Quer dizer Eu acho, né Cadê? Ah, tá aqui embaixo A estátua do Di Ravelo já Já foi pro saco mesmo Agora tem que causar devastação Eu sei exatamente como fazer isso Todas as unidades Há relatos de violência Afirmativo Estamos aumentando as tropas Afirmativo Positivo e operante Aí, será que é devastação suficiente pra você? Isso aqui? Pressão nível 2 Ah, tá Eu tenho que chamar os rebeldes Cadê a delegacia? Cadê a delegacia? Cadê mole, hein? Acho que a delegacia tá aqui pra trás Ali Vamos pra delegacia Que eu tenho que abrir as portas Eu acho que é isso, né O que ele chama de chamar os rebeldes Eu acho que é isso aí Tem armas ali Que beleza Não, não foge não, amigo Você tá atirando e fugindo? Como é que eu tô olhando pra trás? Caramba, a galera ali Outra galera aqui Isso é hora pra ficar sem granada? Cadê as armas? Deixa eu pegar um armamentozinho básico aqui Porque eu tenho que causar destruição, não tem? E umas granadas Caramba, o cara veio aqui na minha cara atirar em mim Vocês não fizeram nada Nossa, eu tomei um tiro aqui Cabuloso, hein? Cadê a outra entrada Que eu tenho que abrir? Eu tô rodando aqui Mas não tô vendo, não Ah, um de um Chamar os rebeldes Agora eu só preciso causar devastação Tropas adicionais a caminho O alvo ainda está solta Reestabeleçam o contato visual Vamos lá Já sei até como que eu vou causar devastação Vamos ficar aqui e esperar Cadê? Dá um monte que veio esse tiro Tá vindo de cima Mas no de cima não tem ninguém Ah, são vocês, né? Meus amigos Você não vai chamar ninguém, né? Bom, não causei devastação ainda Você tá de brincadeira Como é que você quer que eu cause mais devastação? É, eu vou deixar o cara chamar o reforço Eu não sei também onde é que ele tá Pronto, já chamou Agora tá na hora de morrer Eu tenho que causar devastação Eu tenho que causar devastação O lance é aonde Eu acho que ele perto da delegacia mesmo Vamos chegando aqui Fita de ravelo Aqui é a central Alvo ainda no local Encontrem ele Tá, e aí? Eu tô ouvindo os tiros Mas não tem ninguém chegando junto É, amigo Eu tenho que causar devastação Você me desculpe, mas Tem que explodir as paradas Senão não causa devastação Aí É, aos poucos eu tô conseguindo O que mais tem pra eu destruir aqui? Tem uma granada ali dando mole Mais metralhadora por aqui Eu devia ter bastante metralhadora ali Onde eu matei os caras, né? Estou na zona de combate Vou estourar esse carrinho aqui Toma Vamos voltando pra ver se eu Aproveito e já pego as armas Ali eu ainda não fui, né? Não tem nada Essa luz vermelha aqui Ah, tá É fogo Pô, tinha alguém atirando em mim Quem foi? Não adianta fugir, amigo Eu tô atirando até nos caras bonzinhos Porque eu não tenho mais como Causar devastação aqui Ninguém que você tá atirando, velho Não tem ninguém ali Pô, tá de brincadeira, hein? Ah, não Me atropelou Você não devia ter feito isso, não, amigo Ele tá no telhado Sai daí, cara Caraca, o motorista desse cara é bom mesmo, hein? Tomou dois tiros, ainda tá Feliz aqui Quem foi que chamou reforço? Alguém aqui chamou reforço Ah, o cara da motoca Estamos enviando apoio terrestre para sua posição Pressão nível 1 Tô aqui, galera Tô esperando vocês Venham Pode mandar a pressão Aí, até que enfim Um pra vocês Um pro carro Nossa Aí, você pediu para causar devastação Tá causando Opa, mais uma granada aqui Vou matar até que não tem nada a ver com o assunto Ó, tem mais uma arma brilhando aqui Mais uma granada Beleza Mano, eu acho que eu já causei devastação pra caramba Deixa eu ver se a minha medralhadora já caiu Pode ir Bom, galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Vai demorar pra caramba Pra eu causar a devastação Que vai ser necessária Mas com certeza já vai ser mais um Mais uma vila liberada aqui Infelizmente eu vou ter que destruir todo mundo Tanto os bons quanto os maus Mas no próximo vídeo a gente continua, galera Valeu